Música Paisa Achaiê Paisa 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 O que, Paisa Tia, o cê, Paisa Tia, o cê, Paisa Tia, e cê, Paisa Tia. E se cobrou de cosp, Paisa Tia. A Rua Paisa Mas isso não importa mais Onde conta basta só se a gente quer Paisa Ah, paisa Basta o paisa, 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 paisa chai Paisa, 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 paisa chai Paisa chai Paisa chai Paisa chai Paisa chai Paisa Aisabaza 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 Paisa, 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 Paisa Música Paisa chai Paisa, 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 Paisa chai Paisa Paisa Paisa, Paisa, Paisa O que é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL